Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a sexta aula de um total de 20 aulas do estágio supervisionado de língua portuguesa 4, onde teremos 10 aulas de língua portuguesa e 10 aulas de literatura portuguesa. Essa aula foi desenvolvida para o primeiro ano do ensino médio. Autora, produtora, professora Salete Pereira da Silva. Na aula de hoje, vamos ler o conto Maria de Conceição Evaristo e reconhecer as variedades da língua falada, assim como as figuras de linguagem metonímia e antítese, para entender como contribuem para a construção da personagem feminina desse conto. O intuito dessa aula será para que vocês possam entender os efeitos e sentidos decorrentes das variedades linguísticas e do uso de figuras de linguagem, o que pode ser superado com atividades reflexivas realizadas coletivamente para que vocês possam compartilhar ideias e pontos de vista. Vamos ver um pouco da biografia da autora? Ela se chama Maria Conceição Evaristo de Brito, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1946. Romancista, contista e poeta. Nasceu em uma comunidade no alto da avenida Afonso Pena. Trabalhou como empregada doméstica até 1971, quando concluiu os estudos secundários no Instituto de Educação de Minas Gerais. Vocês acham que Maria pode ser a personagem principal do conto? Como vocês a imaginam? Porque Maria é um nome comum, é um nome bem comum na nossa sociedade. Qual classe social você acha que a personagem pertence? Como seriam suas características físicas? Sua profissão? Família? Vocês conseguem imaginar? Vamos ver um vídeo agora antes de continuarmos? O vídeo será o Cordel Maria da Penha. É uma música, tá? Chegou um caba para me desafiar no pandeiro aqui, ó. Conhece a Lei Maria da Penha? Conhece a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha está em pleno vigor Não veio pra prender homem, mas pra punir agressor Pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor A violência doméstica tem sido grande vilã E por ser contra a violência desta lei me tornei fã Pra que a mulher de hoje não seja vítima amanhã Toda mulher tem direito a viver sem violência É verdade, está na lei que tem muita eficiência Pra punir o agressor e a vítima da assistência Tá no artigo primeiro que a lei visa coibir A violência doméstica como também prevenir Com medidas protetivas e ao agressor punir Já o artigo segundo desta lei especial Independente de classe nível educacional De raça, de etnia e opção sexual De cultura e de idade, de renda e religião Todas gozam dos direitos, sim, todas sem exceção Que estão assegurados pela Constituição E que direitos são esses? Eis aqui a relação A vida, a segurança, também a alimentação A cultura e a justiça, a saúde e a educação Além da cidadania, também a dignidade Ainda tem moradia e o direito à liberdade Só tem direito nos as, nos os, não tem novidade? Tem Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer Ao acesso à política, pro Brasil desenvolver E tantos outros direitos que não dá tempo dizer E a lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos A lei é mais um recurso para corrigir outros danos Por exemplo, a mulher, antes da lei existir Apanhava e a justiça não tinha como punir Ele voltava para casa e tornava a agredir Com a lei é diferente É crime inaceitável Se bater vai para a cadeia A agressão é intolerável O Estado protege a vítima Depois pune o responsável Segundo o artigo 7º Os tipos de violência doméstica e familiar Tem na sua abrangência As cinco categorias que descrevo na sequência A primeira é a física Entendendo como tal Qualquer conduta ofensiva de modo irracional Que fira a integridade e a saúde corporal Tapas, socos, empurrões Biliscões e pontapés Arranhões, puxões de orelha Seja um ou sejam dez Tudo é violência física E causam dores cruéis Vamos ao segundo tipo Que é a psicológica Esta merece atenção Mais didática e pedagógica Com a autoestima baixa Toda vida perde a lógica Chantagem, humilhação, insultos, constrangimento São danos que interferem no seu desenvolvimento Baixando a autoestima E aumentando o sofrimento Terceira, violência sexual Dá-se pela coação Ou uso da força física Causando intimidação E obrigando a mulher ao ato da relação Qualquer ação que impeça esta mulher De usar método contraceptivo Ou para engravidar Seu direito está na lei Basta só reivindicar A quarta categoria É a patrimonial Retenção, subtração, destruição parcial Ou total dos seus pertences Combinem a ação penal Instrumentos de trabalho Documentos pessoais Ou recursos econômicos Além de outras coisas mais Tudo isso configura em danos materiais A quinta categoria É violência moral São os crimes contra a honra Está no código penal Injúria, difamação, calúnia e etc e tal Segundo o artigo 5º Esses tipos de violência Dão-se em diversos âmbitos Porém é na residência Que a violência doméstica Tem sua maior incidência E quem pode ser enquadrado Como agente agressor Carido ou companheiro Namorado ou ex-amor No caso de uma doméstica Pode ser o empregador Se por acaso o irmão Agredir a sua irmã O filho agredir a mãe Seja novo ou anciã É violência doméstica São membros do mesmo clã E se acaso for o homem Que dá a mulher a apanhar É violência doméstica Você pode me explicar Tudo pode acontecer No âmbito familiar Neste caso é diferente A lei é bastante clara Por ser uma questão de gênero Somente a mulher ampara Se a mulher for valente O homem que livre a cara E procure os seus direitos Da forma que lhe convenha Se o sujeito aprontou E a mulher desceu Lhe a lenha Recorra ao código penal Não a lei Maria da Penha Agora Num caso lésbico Se no qual a companheira Oferecer qualquer risco A vida de sua parceira A agressora é punida Pois a lei não dá bobeira Para que os seus direitos Estejam assegurados A lei Maria da Penha Também cria os juizados De violência doméstica Para todos os estados Aí cabe aos governantes De cada federação Destinarem os recursos Para a implementação Da lei Maria da Penha Em prol da população Espero ter sido útil Neste cordel que criei Para informar o povo Sobre a importância da lei Pois quem agride uma rainha Não merece ser um rei Dizia o velho ditado Que ninguém mete a colher Em briga de namorado Ou de marido e mulher Não metia Agora mete Pois isso agora reflete No mundo que a gente quer Obrigado Obrigado Por que a lei é nomeada Maria da Penha? Vamos ver o conto agora? Maria estava parada Há mais de meia hora No ponto de ônibus Estava cansada de esperar Se a distância fosse menor Teria ido a pé Era preciso mesmo Ir se acostumando Com a caminhada Os ônibus Estavam aumentando tanto Além do cansaço A sacola estava pesada No dia anterior No domingo Havia tido festa Na casa da patroa Ela levava para casa Ai trevo Não filho Ela levava para casa Os restos O osso do pernil E as frutas Que tinham enfeitado a mesa Ganhara as frutas E uma gorjeta O osso A patroa ia jogar fora Estava feliz Apesar do cansaço A gorjeta Chegara numa boa hora Os dois filhos menores Estavam muito gripados Precisava comprar O xarope E aquele remedinho Desentupir o nariz Daria para comprar Também Uma lata de tote Bom, agora que vocês leram O conto Vamos a interpretação Do conto Vou fazer umas perguntas Para vocês responderem Ok? Assim como a Maria da Penha A Maria do conto Também passa Por uma situação De violência Que personagem Poderia ser O agressor de Maria? Este conto Está publicado No livro Olhos d'água Olha o título Do livro Olha essa foto O que o título Do livro Sugere Sobre os temas Dos contos Publicados ali Você se relaciona A imagem do olho Lacrimoso Com o título Dos contos Presentes no livro Que podem provocar Tristeza Ou emoção Não é? Agora A qual personagem Do conto Essas falas Pertencem? A Luz Maria de Maria Não é mesmo? Essas formas verbais São próprias da oralidade Ou da escrita? Qual a intenção Da autora Em reproduzir Na escrita A fala do homem Tal como Tal como ele A profere Deve-se levar em conta Ao contexto Uma conversa informal Entre ex-cônjuges Num ônibus A fala do ex-marido De Maria Está adequada A situação De comunicação Não é assim? Observem as falas De outros personagens Do conto De Maria Dos passageiros E do motorista Agora vocês irão ler Essa parte do conto Em voz alta Para toda a sala De ela ouvir Ok? Cada um Leia três linhas Agora Analisem-se Há outras marcas De oralidade No texto Ok Vocês já constataram Que não há outras marcas Como as analisadas? Por que essas marcas Não aparecem Nas falas de Maria Por exemplo? Ah, claro Porque as falas De Maria Não são ditas Por Maria São ditas Pelo narrador E o narrador Utiliza uma linguagem Formal A voz de Maria É representada Pelo discurso direto Apenas uma vez Naquela parte Que ela fala Mentira Eu não fui Eu não sei porquê Então o que é feito De sentido Do discurso indireto Livre Ou seja O recurso do narrador Dizer as falas Da personagem Se anunciá-la De algum modo Pois é O narrador Parece conhecer Os sentimentos E pensamentos Da personagem principal O que vocês acham Dessas imagens? O que elas representam Para vocês? O que significa Essas placas? Parecem lugares turísticos Ou outros pontos Da cidade Não é assim? A placa em destaque Ela contempla duas figuras de linguagem A metônimia e a antítese De acordo com o Terra 2011 A metônimia consiste na transposição de significado Isto é Uma palavra que usualmente designa uma coisa Passa a designar outra No entanto Diferentemente da metáfora A metônimia Transpõe o significado por meio de uma relação lógica De proximidade De proximidade entre os termos Parte pelo todo O autor pela obra O efeito pela causa O continente pelo conteúdo O instrumento pela pessoa que utiliza O concreto pelo abstrato A marca pelo produto Etc Já a antítese É uma figura de pensamento que consiste A aproximação de termos contrários De palavras que se opõem pelo sentido A relação metonímica existente na placa É que as máscaras representam o teatro As máscaras são uma parte do teatro A interpretação dos atores A antítese consiste na aproximação De dois elementos opostos Comédia e tragédia Ambos são gêneros teatrais Qual figura de linguagem está presente Nessa parte do texto Antítese, não é mesmo? As palavras que contribuem para a construção Dessa figura Sim, não, morte, vida Como a figura de linguagem Contribui para compreendermos melhor A personagem Maria A Maria fica angustiada Ao reencontrar seu ex-marido Mas ao mesmo tempo O acontecimento leva a reflexão Sobre a vida dos seus filhos Ela tem medo do futuro Que os filhos possam ter Ao observar que seu ex-marido Agora era um assaltante Ela deu-se conta De que criava seus filhos sozinha E a educação deles Era sua responsabilidade O ex-marido de Maria Afirma que os filhos Terão uma vida diferente da dele Mas Maria Tem medo de que não seja assim Maria não tem medo de morrer Mas sim da vida Que ela e os filhos levam Por que Maria tinha medo da vida? Você sabe? Então Era porque a vida de Maria Era difícil Ela criava os filhos sozinha Suas condições de vida Eram muito difíceis Ela mal tinha dinheiro Para pagar a passagem do ônibus Qual figura da linguagem Está presente no trecho em destaque? É uma metônima Não é verdade? Quais palavras constrói essa figura? Saberia responder? Uma voz Outra voz Primeira voz Sabe o que significa? A voz representa as pessoas Passageiros do ônibus Que começaram a acusar Maria Qual a intenção do narrador Em utilizar essa figura Em relação à construção do enredo? Por que o narrador Não nomeia os personagens Que acusam Maria? Elas são citadas como vozes Vozes que julgam Condenam E matam Maria Qualquer cidadão Pode ser mais perigoso Que um assaltante Com seus julgamentos Não é isso que o narrador Quis dizer aqui? De que forma a figura Contribui para a nossa compreensão Sobre a personagem Maria? Olha só Inicialmente Maria teve medo E não encarou as pessoas Que estavam a acusando Ela ainda estava inerte Nos pensamentos Sobre o encontro Com o pai de seu filho Só depois A personagem Tomou coragem De responder Os insultos E acusações Essa parte do texto Em que Maria Conversa com seus maridos Assaltante E o menino Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito Tamanha a saudade Tô sozinho Não arrumei Não quis mais ninguém Você já teve outros? Outros filhos? A mulher baixou os olhos Como que pedindo perdão É Ela teve mais dois filhos Mas não tinha ninguém também Homens também? Eles haveriam de ter outra vida Com eles tudo havia de ser diferente Maria Não te esqueci Tá tudo aqui No buraco do peito No conto Maria Buraco no peito Está empregado Metaforicamente Significa o vazio Que a personagem sente Em relação aos sentimentos dela No conto Maria Ocorre a utilização De palavras Ou expressões Prórias Da língua falada Bom, agora vocês terão que ler Todo o conto Maria Cada um lerá quatro linhas E vamos passando de fila em fila Ok? Se terminar o conto Comece outra vez Quero ouvir como cada um de vocês Se expressa na leitura de um texto Como é o desenvolvimento da sua leitura Bom, essa foi nossa aula de hoje Espero que tenham gostado Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima aula Tchau 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 Tchau